Oi gente, esse é o Minuto Manaus com as principais notícias em destaque nesta terça-feira. As obras do programa Requalifica avançam por toda a cidade. Aqui no Dom Pedro, 1,3 quilômetros de vias estão sendo recuperados. Nova cidade, Conjunto Tiradentes e São Francisco também recebem os serviços. E a campanha de intensificação vacinal continua, com foco em crianças menores de 2 anos. Leve seu filho ao BS mais próxima e proteja-o. Nesta segunda-feira também ocorreu a reunião de balanço da intervenção financeira no transporte coletivo da cidade. Os primeiros resultados apontam probabilidades reais de empresas interessadas no setor. E faltam menos de 10 dias para o passo a passo e nós já estamos ansiosos com muita música, gastronomia e intervenções urbanas no centro histórico da capital. Quer saber a programação completa? Acesse vivamanaus.com. Para saber mais notícias é só continuar nos acompanhando aqui pelas redes sociais e pelo portal manaus.am.gov.br. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto